Olá, eu sou Álvaro Frasson, estrategista macro do BTG Pactual e vim falar um pouco do relatório Onde Investir em 2024, já disponível para todos vocês. Bom, sobre o cenário macroeconômico, 2024 será um ano desafiador novamente, tanto no cenário externo quanto no cenário doméstico. Lá fora, o principal desafio será a política monetária americana. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tende a iniciar seu ciclo de corte de juros, mas ainda o mercado traz uma grande incerteza e uma volatilidade sobre a precificação do início de corte de juros por lá. Será que começa em março? Será que começa em julho? Essa incerteza será uma das tônicas dos preços dos ativos no próximo ano. Por que esse fator é importante? Porque o quão antes os Estados Unidos começarem a cortar os juros e maior for a magnitude dos cortes, mais isso tende a ajudar os preços dos ativos de países emergentes e, por sua vez, o Brasil. Outro ponto é a China, que tem decepcionado nas suas taxas de crescimento por conta dos desafios com o mercado de real estate. Isso tende a impactar o preço do minério de ferro. Ano que vem será um grande desafio, dado que o mercado estima um crescimento acima de 5% para a economia chinesa. Caso a gente tenha crescimentos abaixo disso, somado a uma atividade americana que está em desaceleração, é muito provável que a atividade global seja mais fraca no próximo ano, o que tende a impactar negativamente os preços das commodities. Bom, no cenário brasileiro, o ano que vem, claro, vai ser um desafio muito grande tanto para o Banco Central quanto para a política fiscal, que ainda é um dos fator de riscos mais importantes da nossa economia. Do lado do Banco Central, a gente estima a taxa Selic em 9,5% no próximo ano. O Banco Central deve cortar por 50 pontos base nas próximas reuniões, mas é provável que exista alguma chance de desacelerar o corte de juros, por conta dos riscos fiscais e também a depender da evolução da economia americana. Vale lembrar, vai mandar no pace da política monetária local o que acontecer com a política monetária americana. Dito isso, o mais importante é que a gente estima uma taxa Selic de um dígito no final do próximo ano, fator que deve ser muito positivo para os ativos de risco aqui no Brasil. Da parte fiscal, o grande risco é a meta de resultado primário do arcabouço fiscal no próximo ano. Como todos vocês sabem, a LDO desse ano manteve a meta fiscal em 0% no próximo ano. Contudo, a grande probabilidade é de uma alteração da meta fiscal entre março e maio do próximo ano. A depender da magnitude da mudança, o mercado pode penalizar os ativos de risco, dado que isso pode enfraquecer o arcabouço fiscal e piorar a trajetória da dívida bruta do país. De novo, o cenário externo é muito mais importante para a precificação de ativos aqui no Brasil. A atividade doméstica desacelerando é uma boa notícia para a inflação e para a política monetária e os recentes dados de inflação trazem um qualitativo mais benigno. Então, tem uma boa notícia para o Brasil, mas o ponto de atenção acaba sendo a parte fiscal. A luz do cenário externo e doméstico, a estratégia de alocação do nosso time segue a mesma, sobrealocada em ativos de risco, sobretudo em ativos de inflação com 9 anos de duration e bolsa de valores, ações aqui no Brasil, que na nossa avaliação estão subvalorizadas e têm um alto potencial de retorno no próximo ano. A queda da taxa de juros é um dos principais fatores e, por conta disso, nós temos uma subalocação em ativos pós-fixados, dado que o CDI médio deste ano tende a ser menor do que 2023. Sobre pré-fixado, entendemos que ainda existem prêmios na taxa de juros, mas não estimamos um grande retorno como foi em 2023. Portanto, ativos atrelados à inflação e ações tendem a compor um bom portfólio, junto com ativos pós-fixados que reduzem a volatilidade da sua carteira. Bom pessoal, eu fiz um resumo do cenário macro externo doméstico e como isso reflete nas nossas estratégias de alocação. Confiram aqui o nosso relatório no link da descrição.